De sonar, de azira, as bandida me ligou Tô trajadão na ocla, as novinha que já chegou De sonar, de azira, as bandida me ligou Tô trajadão na ocla, as novinha que já chegou Da lorinha e da saora que acabou de me ligar A morena que é mais top, eu do lar que o cara no ar Me desculpe, mas agora não posso atender o celular Olha como é que nós tá, estilo magnata Nós tem ouro, nós tem prato, esbanjando a nossa raça De sonar, de azira, as bandida me ligou Tô trajadão na ocla, as novinha que já chegou De sonar, de azira, as bandida me ligou Tô trajadão na ocla, as novinha que já chegou Eu convidei a soltora pra curtir no baile funk E como de costume, toca as naves do raçante As dourinha da quebrada fica tudo assanhada Pede pra me beijar, me dando várias cantadas Da lorinha, da ruvinha, da morena e das mular De sonar, de azira, as bandida me ligou Tô trajadão na ocla, as novinha que já chegou De sonar, de azira, as bandida me ligou Tô trajadão na ocla, as novinha que já chegou Agora eu tô assim, pesado no dinheiro Didi o patrão da quina A noite patrão do frevo, levo elas pra sair O frevo é open bar, tem tequila e a marula Pode chegar, pode somar De nada, de sonar, tô na pista As bandida já ligou Tô descendo no guará Hoje a noite é o fluxo Sem hora pra ir pra casa Talvez volto na madrugada Ainda lembro da semana passada E das outras na segunda De sonar, de azira, as bandida me ligou Tô trajadão na ocla, as novinha que já chegou De sonar, de azira, as bandida me ligou Tô trajadão na ocla, as novinha que já chegou De sonar, de azira, as bandida me ligou Tô trajadão na ocla, as novinha que já chegou De sonar, de azira, as bandida me ligou Voltar já tô na ocra, as novinha aqui já chegou